Sorria, um interminável sorriso. Um sorriso pode trazer você para perto de mim. Nunca me deixe vê-la triste. Porque isso me faria chorar. Este mundo perdeu sua glória. Vamos começar uma nova história, meu amor. Agora mesmo, não haverá outra vez. E eu posso te mostrar como, meu amor. Fale palavras duradouras e as dedique todas para mim. Eu lhe darei toda a minha vida. Estou aqui se você precisar me ligar. Você acha que eu não falo a sério? Cada palavra que digo São só palavras. E palavras são tudo que tenho para levar seu coração. Você acha que eu não falo a sério? 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 Cada palavra que digo São só palavras e palavras são tudo que tenho para levar seu coração. São só palavras e palavras são tudo que tenho para levar seu coração. São só palavras e palavras são tudo que tenho para levar seu coração. Eu acho que eu não falo a sério que tenho para levar seu coração. Eu acho que sim,alyse, né? Eu acho que sim da a mesma hora. Uma demanda